Réper Ariel, não somos que é só eu e você. Você é o meu fogo, você é minha brasa, quando eu tô com você, eu me sinto em casa, deixa o resto pra depois, deixar tudo pra lá, me falando de tu tá aqui, eu vou aí te encontrar. Tô com saudade de ti, saudade de nós, tô com saudade do teu beijo, saudade da tua voz, vamos marcar num lugar, um horário e um dia, já te falei que você é minha, melhor companhia, vamos se trombar, vamos deixar rolar, curtir hoje porque o amanhã pode nem chegar, vamos vir aqui pra minha baia, sei que tu não vai. Fugir da raia, tu vai vim de jeans, ou tu vai vim de saia, vai vim de blusinha, com tomara que caia, mas a roupa é o que menos interessa, nem vou prestar atenção porque eu vou tirar lá de pressa. Aí vai ser só eu e você, a fome e o prazer, vai ser o primeiro a bater, então vem por cima, prende o cabelo e faz do jeito que eu gosto, vou te fazer delirar. Eu aposto, o seu perfume e os gemidos entram na minha mente, pele com pele, corpo com corpo, a gente se sente, a gente faz uma, duas, três e depois que a gente termina, começa da primeira vez. Eu aposto, eu aposto, eu aposto, eu aposto. Eu aposto, 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 eu